e aí galerinha beleza aqui é o mercenário do canal coringa multiplayer e hoje eu vou estar passando aí pra você uma outra classe uma classe para quem gosta de camperar no vídeo anterior passei uma classe para quem gosta de estar ruxando essas coisas correndo atrás do inimigo pá e agora eu vou estar passando uma classe para quem gosta de ruxar então ó eu vou começar pela arma aqui essa classe aqui é pra quem gosta de camperar em eu acabei falando errado é camperar então a principal aqui ó você pode estar jogando com o tanto com a imitar tanto km 27 tanto com a an 94 essa eu acho que são as três melhores armas mas na minha opinião na minha a minha preferência é a m27 muito sabe que eu já joguei muito com a imitar já matei mais de 15 mil inimigos com a imitar mas ultimamente eu tô jogando com a m27 joguei muito com a n também mas a m27 foi a que me deu mais mais ânimo assim de jogar então vamos aqui escolher ela vamos colocar aqui diamante escolher aqui o anexo como você vai camperar eu podia jogar qualquer outra mira qualquer uma eu já joguei com essa 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 eu já fiz todas as retículas de todas essas mira mas como você vai camperar você precisa de ter mais precisão de ver seu inimigo mais de longe então eu vou passar aqui pra vocês a mira radar você escolhe a mira radar aí tipo ela vai tá visualizando mais fácil aí seu inimigo o segundo anexo aqui vamos escolher aqui você pode estar tanto sacada rápida porque é uma arma que tem um coice muito reduzido como coroa frontal mas meu ó coroa frontal dá uma precisão a mais não sei se estão vendo aqui na parte de baixo aqui o verdinho a precisão 2 aumentou 2 e coroa frontal aumenta 4 então vou na coroa frontal aqui a secundária como você está campeão você fica muito sujeito a tipo avante né meu a os caras soltar avante antivante e fica muito sujeito a isso então eu poderia te passar aqui a fhj 18 a que tipo assim para destruir mas eu vou passar uma arma aqui que às vezes está sem munição ela acaba te ajudando aí para aceitar matando os inimigos então a esmal aqui eu prefiro ir com as mal que é até mais leve e tal essas coisas tudo vamos agora para a vantagem 1 a vantagem 1 como você está campeão mas não adianta se colocar fantasma né velho porque você vai estar parado então eu tipo assim eu coloco linha dura que é tipo assim pra diminuir aí o o score streak aí tipo vai diminuir acho que vai diminuir sem se eu não me engano então vai ajudar bastante na hora de estar campeão e você conseguir aí os score streak mais rapidamente a vantagem 2 é o seguinte um camper precisa ser indetectável então sangue frio velho vai esconder dos outros campos que tem mirar radar em ti e você vai ficar mais tipo assim vai mais protegido né então pode pegar um sangue frio e um oportunista porque você vai ter que recarregar esse bisudo oportunista é pra você está recarregando as suas playmas e a munição também porque você vai ficar muito tempo parado então você tem que recarregar vantagem 3 aí eu vou colocar aqui a destreza porque a destreza porque quando você aparecer naquela janelinha onde você está campeão ali que você mire mais rápido que a arma suba mais rápido porque senão você vai demorar meia hora ali para mirar e o sniper já te matou lá do outro lado entendeu para isso que eu uso destreza vamos aqui ó letal um bom camper é o seguinte um bom camper joga de claymore bolsa mina mina s velho descarta mano ela mata mas descarta porque essas mina aí ó ela o inimigo pode abaixar entendeu tudo isso tem claro que as clima vai ficar em tipo assim o cara que tiver com engenheiro vai passar pela clima tudo vai jogar granada para destruir e tal essas coisas mas meu poucos alguns usam engenheiro você vai descobrir na você vai descobrir você pode mudar o seu modo de jogar de acordo com os oponentes que está não que está no jogo então vou colocar pra vocês aqui ó você escolhe a clima tática não precisa de nenhum e é isso aí tipo aqui é a classe pra camper pra quem gosta de camper a tipo assim vai se dar bem jogando com essa com essa classe aí geralmente eu fico em primeiro quem joga comigo sabe e mato muito porque eu posso matar poucos inimigos parado camperano mas quando eu solto meus scorestreak tipo assim vai solto um dog um versat essas coisas um vetol vai aumentar muito meu e meus meus quilos entendeu então essa classe aí galera é pra camper então se você aprovou aí se você jogou com essa classe gostou dê um gostei aí favorita e no vídeo se você não gostou também pode colocar negativo aí não tem porque o pessoal ultimamente tem ódio de camper porque porque morre muito para campo é pode colocar negativo aí não tem problema não aqui é democrático aqui meu canal vocês fala o que quiser tipo assim se vocês têm uma classe também que vocês acha que é melhor coloca aí no comentário aí pra mim saber e tudo isso aí eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo aí galera e é nóis eu vou cair This ain't right Something weird's going on here You don't say weasel Where are those screams coming from?